O Fogo Sagrado Boa, mas queima devagar Você implorará por misericórdia de todas as formas que sabe Como outros do seu mundo Não fiz nada de rápido, nada Só queria viver como vocês Ajudai-me, povo bondoso, por favor Zeus, homem, preocupe-se Espero que Dudu não tenha encontrado o mesmo destino Uma Uma